O GE Pelo Mundo está de volta mostrando a vida desses boleiros perdidos por esse mundão velho sem porteira. Hoje apresentando a história de Júnior Negrão, também conhecido pelo nome de batismo de Gleidionor. Júnior Negrão é mais fácil, né? Você deve lembrar dele. O cara virou sócio aqui do Globo Esporte na época da pandemia. Tá aqui, ó. Sintam-se campeões aí também porque vocês participaram dessa campanha. Chegou a disputar a artilharia do mundo com um tal de Lewandowski. A história dele é aquela que a gente gosta de contar por aqui. O cara rodou. Primeira vez fui em Portugal, né? Em 2008 eu voltei e fiz duas temporadas no ABC de Natal, no Figueirense. Voltei para a Bélgica, depois na Suíça. Voltei para o Brasil de novo. Para o Guarani, fui para o Romêncio, para a América de Natal, fui para a América Mineira, para o Oeste. Em 2016 já fui para a Bahia. Em 2017, Coreia, ano passado, vim para a Bahia da China. A riqueza que eu ganhei culturalmente, essa talvez o dinheiro não consiga comprar. E você já imaginou ir para a China em plena pandemia de Covid-19? Ele foi para o olho do furacão. Foi assim, um choque. No aeroporto, todos os funcionários com aqueles macacons brancos assim. Ele assusta, né? Ele assusta. A China tem tratado o vírus com uma rigidez absurda justamente. Talvez devido a esse preconceito que o mundo está tendo com a China. O Júnior está no Atenção Brasil, Shang Tsung e a Thai. Vai para a segunda temporada lá. Na primeira, ele já sentiu a pressão de ser brasileiro. Naquela história, ele é brasileiro. Brasileiro é o melhor futebol do mundo. Então, vamos deixar que ele vai resolver. Ele resolveu. Foi artilheiro da Liga Chinesa com 14 gols. E agora nós vamos falar de supermercado. É isso mesmo. Tem muita gente que não gosta de fazer compras. Mas digamos que lá na China é um programa mais exótico. Tinha sapo, assim, não eram sapinhos, não. Era aquele sapo enorme, mesmo assim, né? E aí a gente estava com o chinês e a gente tem peito. Falou, não, aqui é super normal. As pessoas vêm, pegam, comem. E eu falei, não, não é possível. E da Tailândia vem outra história dele. Olha só o que o patriotismo é capaz de fazer. Seis horas da manhã e seis horas da tarde, eles param para cantar o hino nacional dele. Em todos os lugares públicos de lá. Quando deu seis horas em ponto, eu acelerado na bicicleta, minha esposa do meu lado, do nada, todo mundo para. Mas até a gente entender tudo isso, eu já tinha atropelado umas três pessoas. Minha esposa já estava no chão, na bicicleta. Cara, minha filha já estava uns dois metros longe de mim, caída do chão. Qualquer lugar que eu estava, estava às 5h55, eu já começava a olhar para o lado, já começava a ficar esperto para não dar outra fora, né? Fica tranquilo, Júnior. Com essa simpatia aqui no GE, você só dá a bola dentro. Obrigado, obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. E aí